Cuidado, Andy, não derrama! Por que a gente fez tanta sopa? Por que vamos receber 12 pessoas para o jantar hoje? São muitas barrigas pra encher! Eu não acredito que o elevador tá quebrado. Eu tô segurando por cima, é muito mais difícil! O quê? Não mesmo, segurar por baixo é mais difícil. Andy, para! Você não sabe de nada! E aí, eles subiram mais três lances de escada. E eles derramaram a sopa? Claro! É a cara dos meus pais. Obrigado por ficar joelho neles, Juan. Ah, imagina! Hum, prontinho! Beleza, Oscar! Eu te vejo depois! Tchau! Ah, o que é isso que tá na sua mão? É a pulseira da amizade que você me deu. Aí, você não tá usando a que eu te dei. Ah, nossa, acho que perdi, Luan. Não tem problema, eu me lembro muito bem da pulseira que você me deu. Ela estará sempre aqui. E aí, Oscar? Nós vamos fazer um piquenique com um sanduíche de sorvete. Meu primo veio nos visitar. Tá ocupado agora? Claro que não, eu tô entediado. Mas nem vai procurar a pulseira. Ah, eu acho que ele cansou de mim. Aposto que se eu não estivesse aqui, ele ia sentir a minha falta. Onde está o velho Luan? Ele diria. Pois é, acho que vou dar uma voltinha por aí. Coisa bem rápida. Só pra sentir a minha falta e virar o acampamento de cabeça pra baixo até encontrar a pulseira da amizade. É! Para onde ir quando você é grande, brilhante e indesejado? Ah, esqueci. Eu posso diminuir. A maré está assustadoramente baixa. Sereias existem mesmo? Uau! Sanduíches de sorvete existem! O que está acontecendo? Parece que o Oscar está chorando. Cara, mas eu espero que ele não esteja sentindo demais a minha falta. Galera, essa é a melhor noite da minha vida. Não poderia ser melhor. Está tudo perfeito. E eu não mudaria nenhum detalhe. Toma cuidado com a mágoa da lua cheia. Au! Por que você está uivando, Harold? Eu estava uivando pro Luan, mas ele estava... Você não é mais o lobo com quem me casei, Harold. Uma página de revista de moda da Suzy, porque ela quer um novo visual. Um penteado macio e doce, como a panqueca que vamos comer. Boné de morcego e pena de perua. E para completar, a luz da lua. Legal. O Luan está em alguma daquelas fases de novo. Oh, graças a Deus. Nossa, é fácil ficar acordado a noite toda quando estamos dançando com sereias e sanduíches de sorvete. Adoro quando está tudo tranquilo assim, sabe? É tão bom quando as coisas estão tão calmas assim. O fim está próximo. Adivinhem quem está escamando e descascando de um jeito nada atraente. Alguém sabe a resposta? Tubarão? Me empresta. Emergência de tubarão! Ah, assim está melhor. Alguém sabe o que aconteceu com o Luan? O Luan? Isso, Oscar. O Luan controla as marés. Não é verdade, Lobo Espinho? Sim, tubarão, é verdade. E eu não vi o Luan no céu essa noite. Talvez ele tenha ido dar um passeio. Aí, alguém consegue ver o Luan? Podem falando. Quem foi que expulsou o Luan? Confessem. Quero saber quem foi o criminoso que o magoou. Como assim criminoso? Pois é, Oscar. O Luan é muito sensível. Você acha que é a primeira vez que isso acontece? Conta pra ele, Sol. Ah, sim. Ele é muito sensível. A gente costumava nascer e se pôr nos mesmos horários até que eu escrevi o nome dele errado em um cartão de aniversário. Eu escrevi Feliz Aniversário, Coruja. A Coruja ainda ri dele por causa disso. Mas eu me lembro de dizer pra ele qual o problema. O seu nome tá na minha cabeça. E ele vai ficar na minha cabeça pra sempre. Mas, mesmo assim, ele ficou magoado. Obrigada, Sol. Oscar, por que está olhando pro seu pulso com essa expressão de culpa? Por nada. Tô sentindo o cheiro de pulseira da amizade. Sabe quantos feitiços de penteado precisam da luz do Luan, Oscar? Todos eles. Suzy, você quer que a gente traga o Luan de volta ou não? Sim, sim, eu quero. Resolvam isso ou vocês vão pagar. Eu acho que eu sei porque o Luan foi embora. Por acaso, tem algo a ver com o seu pulso? Eu perdi a pulseira da amizade que ele me deu. Vamos fazer o seguinte. Eu procuro a pulseira da amizade e você constrói um aparelho de comunicação intergaláctica pra gente falar com o Luan. Tá bom, Oscar. Mas, mesmo que eu não consiga construir o aparelho, eu tenho certeza que o Luan vai voltar a ele e a Lua. O que ele vai fazer? Deixar de ser a Lua?